Quem olha para o meu rosto Me vê assim tão contente Não percebe o desgosto Que trago em minha mente Às vezes fico disposto A deixar os meus parentes Pra que desaparecer Para tentar esquecer A dor que meu peito sente Eu vivia tão feliz Sorria tranquilamente Mas aquela quem eu quis Me deixou tão bruscamente Amor velho tem raiz Ditado de antigamente São coisas da natureza A minha grande tristeza É dela viver ausente A minha mágoa escondida Quase me deixar doente Aquela ingrata querida Esqueceu tão de repente Mas se um dia arrependida Ela voltar sorridente Jamais sofrerei assim Então chegará o fim O que meu coração sente Eu vou te dar o fim doente Eu vou te dar o fim doente Eu vou te dar o fim doente